Bom dia, ótima sexta-feira e abençoado final de semana a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, ensina-me a colocar a vida a serviço com grande generosidade de coração. Ajuda-me a ser mais veloz na arte de servir. Elimina em mim todo arrefecimento, toda preguiça e insensibilidade quando se tratar de colocar a vida a serviço dos mais necessitados. O meu existir neste mundo também possa ser bendito a partir das minhas boas ações. Toda minha vida com minhas ações em favor dos que mais sofrem possa ser-lhe um grande hino de louvor. Toda a minha interioridade com a sua misericórdia. Mostra-me a força de seu braço na defesa dos mais necessitados. Continua a derrubar do trono os usurpadores que se fazem de poderosos. Continua a encher de bens os famintos. Toma com a sua graça os corações dos que mais possuem, a fim de que também eles possam sentir a alegria de partilhar e do compromisso solidário. Defende-me da ganância e da mesquinhez. A minha maior alegria seja mesmo colocar vida com os muitos talentos recebidos a serviço de quem mais necessita. Deus no comando permanente e eternamente. Amém. Abraços. 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 Abraços.